Mais três exercícios. Tentem fazer sozinhos, pausem o vídeo. Daqui a pouco vocês veem os comentários, tá bom? Tenho certeza de que vocês acertaram. Vamos lá, vamos conferir. Aquelas mochilas são deles. Deles, plural. Cuidado aqui, deles. Terceira pessoa do plural. E o pronome está vindo após o substantivo backpacks. Those backpacks are theirs. Theirs. Deles. Tranquilo? Theirs. Nós somos os campeões do mundo. We are the champions of the world. We are the champions of the world. Leoconcursus é um curso. Leoconcursus is a course. Um de seus alunos, só corrigindo aqui, seus, um de seus alunos é o Alex. Repare, um de seus alunos. Como o Leoconcursus é um curso, é uma coisa, digamos assim, eu tenho de usar o pronome its. Show de bola? Beleza? Como é um curso, é uma coisa, digamos assim, então o pronome correspondente é o its. E não o his. Show de bola? Maravilha. Próximo vídeo, mais exemplos.